Nós chegamos ao último vídeo dessa websérie A Jornada do Despertar E para esse último vídeo eu deixei algo que para mim é tão importante Que é o último ponto de vista Já que o olho alterado tudo altera Como será que tudo se altera diante do ponto de vista máximo? O ponto de vista do absoluto Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi pessoal Antes de você continuar assistindo o vídeo Eu tenho só um recadinho Que é o meu próximo evento Retiro em Santa Catarina Na praia de Garopaba Do dia 16 a 24 de novembro O amor é o poder É um retiro que está imperdível Gente, nove dias de tempo de qualidade comigo Eu sou professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo Pessoal Última oportunidade De te lembrar Através desse clique aqui Deste link Clique aí E você vai ter acesso A oito vídeos que eu fiz Sobre meditação De uma maneira bem prática Colocar a meditação no seu dia a dia Ok? E falando em meditação Eu comecei a praticar meditação Eu tinha 13 anos Quando eu comecei a praticar yoga E a princípio A minha professora disse Meditação é parar de pensar Então eu tentava e tentava e tentava Parar de pensar Mas os pensamentos estavam sempre ali E com o tempo Eu percebi que os pensamentos Estariam sempre ali Porque é isso que a mente faz A mente cria pensamentos E a meditação então Se tornou Tentar ir além Dos pensamentos Com o tempo Inúmeras coisas da vida Inúmeras experiências Foram conduzindo Essa minha consciência Esse olhar Para um outro lugar Até um ponto Em que tantas coisas Que eu tinha aprendido na vida Tantos conceitos Tantas ideias Foram pouco a pouco Perdendo o sentido E o que ficou de verdade Foram as coisas simples Como ir para a natureza Como estar com os amigos Comendo uma comida gostosa Saudável Como observar Uma paisagem bonita A companhia de alguém Ou até mesmo Só respirar E coisas que As pessoas julgam Muito importantes Foram aos poucos Perdendo essa importância E as vezes Eu falo isso aqui no canal E as pessoas Me perguntam Me mandam mensagens Mas como assim Não tem importância? Mas como eu lido com isso E com aquilo E com aquilo outro? Então a gente vai fazer aqui Um exercício O exercício Do grande paradoxo Porque Nós somos O eterno Nós somos de fato Aquele eu Que é único Em mim Em você Em toda a humanidade Em tudo o que existe Isso é o que somos De fato Mas a gente está aqui Vivendo O sonho da existência Dentro de um personagem Dentro desse videogame Dentro dessa história E a gente quer ganhar O videogame, né? A gente quer passar Todas as fases A gente quer Viver a história Da melhor maneira possível Portanto Simultaneamente Duas coisas Acontecem A importância Do jogo E a não Importância Simultaneamente A gente Precisa se relacionar A gente precisa Cuidar da saúde A gente precisa Ganhar dinheiro A gente precisa Cuidar da família E da gente Isso tudo E simultaneamente Nada disso Existe E nada disso Tem tanta importância As duas coisas Ao mesmo tempo Viver bem Na jornada Do despertar É você Ter esses dois Pontos de vista Simultaneamente Então As coisas São importantes E ao mesmo tempo Não são A gente Tem o ponto De vista Do relativo E ao mesmo tempo O ponto De vista Do absoluto O que Que é isso? O ponto De vista Do absoluto Feche os olhos Só um instantinho Só um instantinho E perceba O seu corpo E respire E perceba Que a vida Habita O seu corpo Você está vivo Tem uma energia Circulando por você Você respira E tem uma vibração Nesse respirar E você percebe As suas emoções Você percebe As emoções Que você viveu Ontem Hoje Mais cedo E você vai Para a mente A sua mente Te mostra Imagens De um passado E você pode Sentir Arrependimento Ou saudade E a mente Te mostra Imagens Possíveis De um futuro E você pode Se sentir Ansioso Por esse futuro Querendo que ele Chegue logo Ou com medo De ele chegar Ou não chegar E você percebe Que são histórias Que são histórias Da sua mente Que elas Nem existem E você altera E você altera A sua consciência E o seu olhar E olha Essas histórias De fora Olha só a mente Criando histórias Me mostrando Me mostrando Me mostrando Imagens do passado Me mostrando Imagens do futuro Me mostrando Possibilidades Julgamentos Me comparando Comparando os outros Criando histórias Criando histórias E mais histórias E eu vejo E eu me afasto E eu percebo Que há um eu Que observa A mente E por um instante Eu percebo Esse eu Que observa A mente E por um instante Eu vou mais longe Ainda E eu entro Num lugar Onde Nada há Não há tempo Não há espaço Eu me perco Num infinito Do universo Eu vou além Do universo E quando eu vejo Tudo isso Eu volto Para a minha existência Terrena E percebo Que importância Tem tudo isso Será que existe Será Que é só um sonho Então Eu volto Para o sonho Para o meu filme Para o meu jogo E diante De tudo Que se apresenta Eu busco Ter a melhor Atitude Assim Qual é o ponto de vista? Sim É relativo Diante Do que se apresenta Se eu deixar O meu ponto de vista Aqui Só no relativo Eu vou me perder Eu vou me perder Nos meus pensamentos Nas minhas conclusões Nos meus julgamentos Mas se por um instante Eu parar E buscar O ponto de vista Do absoluto Onde a princípio Nada tem importância Eu volto E sou capaz De ter a melhor Atitude Aqui E agora Qual é a melhor maneira De passar as fases Do videogame? É estando No seu centro Em paz Você já tentou jogar Pensando em outra coisa? Você já tentou Assistir um filme? Que você precisa Ter alguma atitude ali Acompanhar o que está acontecendo? E você está nervoso? E você está com a cabeça No passado Ou no futuro? Como fica tudo mais difícil? Então Você é simultaneamente O relativo O personagem E está aqui vivendo Nessa realidade de sonho E simultaneamente Você é Aquilo que não tem começo E nem fim Não tem tempo E nem espaço Não tem nem definição Apenas é E quando Ao mesmo tempo Esses dois pontos De vista Se encontram Aí sim Você caminha Um passo Depois do outro Numa jornada Para o despertar Mas que despertar Se você já acordou Eu espero que Você tenha gostado Dessas nossas conversas Nesses nove vídeos Eu resolvi fazer algo Completamente diferente Então deixa aqui pra mim O seu comentário Do que você achou E deixe também Sugestões Para novos vídeos Novas séries Sobre o que você quer Que a gente converse Um beijo E deixe também